Oi gente, bom dia! Hoje é terça-feira É terça-feira, vou colocar a data aí pra vocês E a gente vai fazer vlog hoje Porque eu coloquei um vídeo ontem No canal aqui da montanha que vocês pediram Mas foi sobre a nossa aventura, o nosso passeio Só isso, assim, concentrado Pra explicar um pouco pra vocês melhor Porque senão ia dar muito minuto e deu, né? Então hoje vai ser só vlog Mas a gente vai passear, então eu vou mostrar o passeio Vou mostrar a minha rotina Que entra como vlog, né? Eu já tomei café E eu não mostrei pra vocês Porque, né? Se agora eu vi sem gravar vídeo Estou fazendo almoço, tô fazendo a berinjela Na E-Fryer, que eu trouxe a E-Fryer E agora são 10 e 10 da manhã A gente vai lá em Dom Odossolo Que é uma cidade Que fica no centro aqui das montanhas É uma cidade que tem de tudo Porque aqui onde a gente tá é bem isolada, não tem muita coisa Daí vão fazer um passeio Vão comprar alguma coisinha também de verdura Que tá acabando, porque a geladeira é pequena Aí eu mostro pra vocês Aqui na E-Fryer, tá vendo? Está a berinjela Que eu tô assando Uh, chegou a fumaçar E aqui a outra parte que eu cortei Porque ela é enorme, essa berinjela Eu temperei com o temperinho natural que eu comprei Que já tem um mix de todos Tem páprica, tem de tudo Bem gostoso E azeite Gente, comprei ovos aqui na loja Na Vendim Tem aqui do lado de casa Porque Aqueles que eu comprei lá no vídeo Que eu mostrei pra vocês Já acabou Mostrei lá no Instagram Lá no IGTV Então temos aqui Tomate e cereja Que eu vou fazer uma salada pra medir Tomate e cereja Com pepino Que eu adoro E aqui a berinjela de aro Uma parte já está pronta E a outra eu coloquei pra fazer agora Agora são 11 da manhã, gente A minha comida já tá pronta Tomate com pepino Fio de azeite A de aro está ali Que eu tô cobrindo com a água do mosquito Ó Toda a berinjela E ovinhos cozidos Então vamos comer Já já Oi gente Agora são Meio dia e meio E umas horas almoçamos bem cedo Porque a gente tava com fome Ontem foi refeição livre Daí depois A gente fez um jejum E a gente tava com bastante fome Então eu comi cedo Comi aquilo que eu mostrei pra vocês E agora já estou pronta Me arrumei pra gente ir Porque são 25 minutos pra descer Os tornadoes aqui na montanha Até lá embaixo E até a cidadezinha Que se chama Domodosso Elas são 40 minutos Tem uma criança Que tá me olhando ali Então, vergonha É bem bonita Tá vendo? O menininho que tava me olhando Tava ali debaixo do guarda-chuva Ele escondeu Aí ó É bem bonita Tem um sol Maravilhoso hoje E é assim, gente Agora Tá sol E no sol faz calor Na sombra Faz quase frio Eu usei um short Que eu sei que lá Onde a gente vai Como vamos descer a montanha Vamos ficar mais baixo Lá faz calor Igual na cidade da gente Bastante calor Já aqui não Porque aqui a gente tá Em 1.100 metros de altura E corrigindo outro vídeo lá Que eu falei que era 3 metros de altura Gente, é 3.000 metros Ok? Gente, vou tentar falar mais alto Que eu tô com a câmera Eu tô pro celular, quer dizer A gente chegou aqui na cidade Domodossola Viemos no Hipercop Que é o supermercado Vamos dar uma olhada Nas coisas tipo lojinhas As coisas que a gente vai Shopping center, né? Então depois a gente se vê Olha quanto doce que tem aqui Refeição livre já acabou, né? Então nada Não podemos comer Se quiser vem sábado aqui Então Vamos tomar só café mesmo Tchau 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 Coisinhas ali na loja de casa Quando a gente chega em casa Eu mostro E aqui fora do centro comercial Olha que linda paisagem E tem Aqui era o Hipercop Onde a gente estava Tem loja aqui que se chama Água e Sabão Essa loja Vende produtos de beleza Produtos de casa Perfume E vamos Na lojinha de roupa Que tem aqui Que eu adoro Que chama Terra Nova Que é bem barato Depois a gente vai Depois de ter feito a compra A gente viemos aqui No centro Que eu vou mostrar pra vocês Agora eu estou com a câmera E a hora vai pagar O estacionamento aqui Pra gente poder Dar um passeio aqui Um rolê no centro Estamos indo gente Aqui na loja De coisa de arte Pra diáure Aquele que abre Algumas coisas E depois a gente vai Pro centro Tá bem calor aqui Não é igual lá Na montanha Onde a gente estava Que é lá no alto Que ela faz bem mais fresco Aqui se morre de calor Olha lá Tá vendo Montanha A gente estava lá em cima Descemos Aqui tá calor Muito calor Meu Deus Estou cozinhando Pra chegar até aqui É praticamente A mesma rua Que estacionamos Só que bem no fundo E assim Só sol 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 Que estacionamos Que estacionamos Sentamos aqui Na pracinha Que encontramos E pegamos uma água Porque tá muito calor E é muito importante Beber bastante água Então Já meio litro Já se foi Aure A dele ali Porque toma diferente Da minha Minha tampa azul A dele vermelha Com gás Com gás E sem gás Música Música Vamos pegar o carro agora Vamos ver o que vamos fazer Porque a cidade é bem pequena Não tem muita coisa Não tem muita loja Não tem muita coisa que não tem É bem pequenininha mesmo É uma cidadezinha no meio da montanha Que não tem nada Então já essas coisas que tem aqui Já é bom né Em vista do lugar onde a gente tá Que não tem nada próprio E se a gente acha um centro comercial Vamos no Lida Que é um dos supermercados favoritos Que a gente faz compra Comprar alguma verdura, uma fruta Vou comprar uma fruta e vou comer agora Que eu tô com fome Bom gente, estamos aqui no mercado Vamos comprar um pouco de coisa Que tá faltando em casa E a gente se dá em casa então Gente, fizemos as compras Agora vamos pro mercado aqui Comprar um liquidificador Que não tem liquidificador aqui na montanha E eu comprei esse mix aqui De fruta seca com merenda Só tô com muita fome Foi merendada e subi lá pra cima Chegar em casa e fazer uma vitamina Frutas secas Muito bom R$0,99 Gente, viemos de novo aqui no bar Aquele lá que eu mostrei pra vocês Compramos esse liquidificador aqui Primeiro que a gente já tinha que comprar um Porque o nosso tá bem velho E é de plástico E compramos esse aqui de vidro Ele foi R$50,00 Comprei também esse negócio aqui Pra mim tomar no leite de manhã De vez em quando Paro Não sei se eu não falo português E a Aure foi lá pegar um café chequeirado frio É um café Eu não sei como é que fala chequeirado É um café batido frio Com gelo Que dá calor, né? Então é isso E depois a gente vai pra casa Então chegar lá Eu mostro pra vocês minhas compras Ele se chama Desiree Não Desiree, né? Desiree Meu nome é Desiree Mas é quase a mesma coisa Aqui está a gente, tá vendo? Ele é bem geladinho E adoçante É claro Bom, gente Agora são 6 da tarde Vou mostrar aqui as compras, ó O liquidificador é esse aqui Ele é bem grande Ó, ele é 1,5 litro Vai dar pra vocês verem De vidro Porque eu queria de vidro Bem grandão, ó Muito lindo Vou fazer a vitamina agora Band-aid Porque eu tô com o dedo machucado aqui Já tem dias Não vai dar pra vocês verem Comprei duas máscaras da Garnier também Pro rosto Que eu vou utilizar amanhã uma Uma panelinha pequena Pra mim fazer ovos de manhã Porque eu tenho uma lá na minha casa Só que ela já perdeu a aderência É bem velha Eu comprei essa daqui Foi R$7,90 Tem crianças aqui também, gente Veneno pra mosca Esse aqui que ele é de babosa Para limpar o rosto É um detergente Água micelar Uma novinha De forno E duas negocinhas daquelas Pra pegar coisa quente Porque aqui na montanha não tem Fui naquela lojinha Que chama Terra Nova, gente E comprei três blusinhas R$4,00 Essa daqui verdinha Essa daqui também Elas são tipo cropped São curtinhas E essa outra aqui E ela é amarrada Atrás Ó Tem algum besta Que tá torcionando ali Amarradinha atrás Aí cada uma delas Foi R$4,00 Bem barato Daí sempre naquela loja Que eu comprei as blusinhas Tinha essa pochetinha linda Na promoção R$2,00 Bem barato Eu comprei Porque eu preciso Pra colocar remédio Na minha bolsa Coisa assim Eu sempre uso Uma pochetinha Comprei Fizemos também, gente Um pouco de compras Porque já tava acabando Em casa Então compramos Um pacote de salada Salada Latuguino Chama, sei lá Só Tipo rúcula Acho que era rúcula mesmo O que eu adoro O super seguro Da montanha É muito bom Apesar de que lá Onde a gente foi Não era a própria montanha Esse aqui Que eu já mostrei Pra vocês Ovos Porque estava acabando E ovo Aqui na minha casa Não pode faltar Amendoim Mortadela Refeição livre Tomate cereja Que eu como todo dia Leite de amêndoas Leite de amêndoas Apesar de que eu tenho De coco Eu trouxe Mas Pra tomar C nas vitaminas Eu não sei Quando eu vou embora Também Então amêndoa Morango Mirtile Eu comprei dois Desse aqui Que eu adoro Esses aqui Gente Até no café da manhã Eu gosto de tomar De comer Assim mesmo Depois do café Comprei esse mix Aqui de camarão Com frutos do mar Pra me almoçar amanhã Esse aqui né Contonete Porque pra fazer maquiagem Aqui eu não tenho Um pedaço de speck Que é um tipo de presunto Muito bom Comprei duas vasilinhas Dessa daqui De carne De porco Chama copa de suíno É muito gostosa Eu adoro fazer na air fryer Então eu gosto de comer Essa Comprei duas Um tipo de presunto Chama copa Que é tipo aquela lá Só que essa daqui É crua Aquela que se come assim E a gente gosta muito Eu como também Esse aqui é um Queen cheese magro Tipo magro Mais saudável Biológico Que eu não tenho alergia Nem nada Um chá pra aula de limão E comprei Dois negocinhos Daquele de álcool em gel Pra limpar a mão Um pra ficar na minha bolsa E um pra ficar dentro do carro E essa compra gente Ela deu Vou mostrar pra vocês Aqui 48 euros Tá vendo Total E a gente já tinha feito A compra pra vir pra cá Só que não tinha comprado Muita coisa assim Fresca Porque quando chega aqui Pede Já tem 4 dias Que estamos aqui Então É uma compra que dura Mais ou menos 4 ou 5 dias Também Como jantar Eu tô fazendo aqui Na Efra Bisteca de copa Que é aquela que eu mostrei pra vocês Ó Botei em temperinho E eu deixo ela dourar bem Que eu gosto Bem douradinha Coloquei aqui Meus negocinhos que eu comprei As frutas Também coloquei aqui Trouxe abacate Pra me fazer vitamina de abacate Que eu amo Amanhã eu vou fazer Com a proteína Tem aqui kiwi também Pêssego Banana Gente eu vou finalizar o vídeo hoje Tá Porque eu acho que eu mostrei muita coisa Não sei Mas eu vou finalizar hoje Porque amanhã eu tenho que gravar vídeos E se não chover Porque a previsão vai ser de chuva Que eu não sei se vai chover Que salada maravilhosa que a Áurea fez pra ele Com aquelas coisas que eu mostrei pra vocês Que compramos Ó E vai colocar azeitona E atum Muito boa Jantinha pronta gente Tomate Cereja Com azeitona E a minha bisteca de copa Bom gente Agora são 7h15 da noite Olha a paisagem Que linda E ainda tá bem claro Que aqui na montanha demora De ficar De anoitecer né Então eu vou finalizar o vlog Porque não tem mais nada pra mostrar Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clica no gostei Eu não sei quanto tempo Vou ficar aqui Dependendo de quanto tempo Eu vou gravar mais vídeo pra vocês Mas eu tô filmando todo dia aqui Na montanha E tô colocando IGTV Então o primeiro dia E o segundo eu filmei no IGTV Tá lá dois vídeos O terceiro eu coloquei aqui No canal Esse é o quarto Que é o quarto dia Amanhã eu vou estar filmando Provavelmente no Instagram E aí eu salvo depois no IGTV Pra vocês Tá Então se vocês gostaram Clique aí no gostei Me acompanha lá no Instagram Do IGTV Que lá vai ter todos os vídeos Da montanha E a gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau